O Serviço Social da Indústria em Caxias, no conjunto Hélio Queiroz, está passando por uma grande reforma. Os trabalhos acontecem após a reforma da área destinada às aulas da Estrutura do Serviço Nacional da Indústria. Além da parte esportiva, a área da saúde e educacional também estão passando por melhorias. Nós estamos aqui, no caso do SESI, com uma obra bastante também robusta, onde estamos reformando toda a instituição, toda a unidade da instituição, tanto a parte de educação, como de promoção da saúde, saúde e segurança no trabalho, assim como as áreas de recreação, esporte e lazer, que incluem piscinas, campo de areia, campo social e ginásio de esporte, para que a gente possa dar o melhor conforto para a nossa clientela, preferencialmente aquelas pessoas que advêm da indústria. Quando finalizar a reforma, o SESI Senai terá investido mais de 4 milhões de reais. A previsão é que a entrega da primeira etapa da reforma seja realizada em janeiro de 2021.